No Japão Supermercado, perguntando para as mães aqui presentes, quem quer ganhar presente? Quem quer um fogão? Quem quer um celular? Quem quer rosas? Já ganharam já! Então vamos começar o sorteio? Agora, atenção, atenção, Japão de Baleirinha ao vivo, Wellington de Andrade com mais um dia de sorteio. Lembrando que a gente divulgou durante mais de três meses, quem comprar abalamentos concorre, mostra aqui os prêmios. Quem comprar abalamentos concorre o micro-ondas, está lá o micro-ondas. Quem comprar café belita concorre o fogão. Quem comprar house ou tránsito concorre o celular. Já saiu o jogo de panela, agora vamos sortear o fogão. Vamos sortear o fogão! Eita, quem será que vai ganhar o fogão? Eu já quero chamar aqui, ver você, ver você pegar. Qual é o seu nome? Eita, que alegria! Qual é o seu nome? Janete. A Janete vai pegar o fogão? A Janete, mexe. Atenção, Janete, mexe direito a saúde. Aqui vai ser fácil mexer porque tem pouquinho. É comigo mesmo. É? Se você ganhar o fogão, você vai vender ou vai ficar para o seu? Para mim que não está vendo, porque eu estou pegando fogão. Você está velho? Está. Então vamos lá. Seu nome está na uma? Está. Não, está aqui não. Está não, né? Você não está concorrendo no fogão. Então a Janete vai ganhar agora do Japão um presente e surpresa. Aqui dentro tem um negócio bom. É seu, querido. Palmas para o Janete. Janete já ganhou, já começou ganhando. Obrigada. Então, com essa mão, vamos ver ela segurar aqui. Janete, vai fechar os olhos. Eu vou contar até cinco, mas é só um nome. Mas quando eu vou te ver lá dentro, tu pode remexer a vontade. É um, é dois, é três, é quatro, vai Janete. Ela ganhou os bagueri. Ela ganhou o fogão. Próximo sorteio. Ela está aqui, a Janaína. Ela está aqui. Então vamos guardar aqui com a direção. Continua o vídeo. Continua o vídeo. Guarda aí da Janaína. O fogão foi embora. Obrigado, querida. Próximo sorteio. Atenção, atenção. Vamos ver quem vai pegar o fogão. Devia pegar o fogão. Você? Você já está aqui na frente. Qual que é seu nome? Diva Nilza. Olha, Diva Nilza mora onde? Jardim Paulista. Jardim Paulista. Então você acaba de ganhar o kit do Japão. É o seguinte, com essa mão aqui, tu vai pegar o fogão. Vai ser o que agora? Agora vai ser o micro-ondas. Quem quer ganhar o micro-ondas? Bem, é o seguinte, a regra é clara. Fecha os olhos. Seu nome está na urna? Está. Está aqui, está aqui. Então, atenção. Vamos lá filmar daqui para cá. Para pegar agora aqui ela direitinho. Isso. Fica desse lado aqui, olha. Isso. Olha, atenção, hein? Eu vou contar até cinco. Balança bem. Enquanto eu conto até cinco, não balança. Pode começar já. Começa. 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 Atenção. Fecha os olhos. É um. É dois. Vem cá. É três. É quatro. É cinco. Pega um. Palmas para ela. É o seguinte, você já ganhou o presente. Está feliz? Estou. Feliz dia das mães, está bom? Obrigada. E quem ganhou o micro-ondas? Quem será? Quem será que ganhou o micro-ondas? Atenção, equipe Japão. Vem cá, Tati. Me ajuda aqui. Esse nome aqui é um meio complicado. Eu não estou entendendo a letra. Qual o nome da ganhadora, Tati? Érica Ramos. Érica Ramos. Érica Ramos. Ela mora onde? Olha aqui direitinho onde ela mora. Ela mora onde ela mora para o bairro. Dá para entender? No álcool de Carvalho, polvilho, cajamar. Cajamar. Saiu de cajamar para ganhar o micro-ondas. Calma para ela, gente. Opa. Então era de cajamar. Vamos ligar para ela. Último sorteio. Valendo um celular. Eita, agora sim. Quem quer ganhar o celular? Celular bonito, hein? Celular bonito. Monta você, irmão. Vem cá, vem cá você. Vem cá você, irmão. É. É o seguinte, vamos sortear o celular. Agora é o celular. É o último prêmio, gente. Último prêmio desse Dia das Mães. Já foi o jogo de panela. Já foi o jogo de panela. Aqui é o seu. Já foi. É o micro-ondas. Já foi. O fogão. E agora vai ser o celular. Qual o seu nome? Edilene. Mora onde? Jardim Paulista. Jardim Paulista. Edilene, feliz Dia das Mães. Obrigada. Aqui o presente de palmas, Edilene. Obrigado. Ganhou. Obrigado. Com essa mão, tu pegou o prêmio. Dá palco. Valendo o celular. Beleza. Quem será que vai ganhar, hein? Eu. Oita, quem quer ganhar? Merece. É uma mulher que ganhou. Então vamos usar a atenção. Esse aqui eu quero fazer diferente. Antes de começar a contar, tu vai dar uma mexida aí, do seu jeito. Mas mexe mesmo. Pega aqui, joga pra cima. De lá, joga pra cá. Filma de perto esse aqui. Esse aqui filma de perto, porque vale um celular bonitão, Moto C Plus. Pode espalhar. Pode espalhar mais. Isso. Vem pra dentro. Vem pra dentro. Não vale ficar pra fora. Isso. Tá pronta? Você acha que tá bom já? Tá, peraí. Tá pronta? Pronto. Pronto. Então, quero ver vocês contar comigo valendo um celular. Dia das Mães. É um. É dois. É três. É quatro. Cinco. Atenção, suspense. Parabéns. Obrigada. Palmas pra ela, gente. Obrigada. Quem será que ganhou esse celular? Eu. Será que foi você? Será que foi você que tá em casa? Bem, esse celular vai gritar com a Tati. Se o ganhador não estiver aqui, a gente liga pra ele. Se tiver aqui, quem ganhar é, eu quero que dê um grito. Mas de emoção. Bem, é o seguinte. Eita. Eita. Será que é de Jandira? Que nome é esse? É Jandira? Tem alguém de Jandira aqui? Jandira. Já te animou alguém? Atenção. Qual que é o nome da ganhadora Tati? Deli Pereira Santana de Souza. Alô, Deli Pereira Santana de Souza. Você ganhou o celular. Feliz Dia das Mães. Tchau, gente. Muito obrigado a todos. Ano que vem tem mais. Feliz Dia das Mães. Eita, mãe, irmão. Ele se ia ganhar mais. Vai ganhar mesmo. Valeu, muito obrigado. Encerramos mais um sorteio no Japão de Barueri. Celular, fogão, prêmios. É o Japão. É o Japão fazendo a diferença. É o Japão mostrando que aqui tem. Aqui, além de promoção, tem sorteios de prêmios, gente. E vamos sortear um Fiat Toro. Vamos sortear um Fiat Toro. Deixa eu falar. Fala aí. Eu quero vencer no Face, tá? Você vai estar no Face. Já está, já. Com certeza. Você está ao vivo aqui, querida. Pode. Feliz Dia das Mães, tá? No sorteio do Fiat Toro, quero que você venha. Para você ganhar o Toro. O Fiat Toro pode ser seu. Valeu, Tati. Valeu, equipe Japão. Até o próximo sorteio.